A saúde pública no país a gente sabe que é um problema muito grande, né? Quantas vezes nós já não mostramos matérias aqui no nosso jornal mostrando a dificuldade que as pessoas têm em ser atendida. O detalhe é o seguinte, que em Rio Preto está tendo um problema muito difícil, uma difícil solução. É a questão dos agendamentos. O que está acontecendo? Os pacientes vão lá, fazem agendamento da consulta e no dia que é o horário marcado, simplesmente não aparecem. O que acontece, pessoal? Outras pessoas que precisam de atendimento acabam ficando sem paciência, esperando numa longa fira, ó, que demora pra passar. Com uma forte alergia na perna, Karina, que hoje tem 19 anos de idade, ficou muito tempo sem usar saia ou short. A jovem tinha vergonha de mostrar a marca causada pela dermatite. Por isso, correu procurar um médico. Mas, depois de um ano de espera na rede pública, desistiu e procurou atendimento particular. E quando eu passei na dermatologista pelo SUS, eu já tinha me curado, já do que eu precisava, já tinha passado, já tinha feito tratamento. Eu tive que pagar o particular, né? Porque ficar esperando mais de um ano na fila, não tem como. A mãe, que acompanhou o sofrimento da menina de perto, diz que a filha não teve outra saída. Depois de tanto tempo de espera, o gasto a mais era necessário. A gente vê a filha com problema, você não vai deixar com problema, né? O Wilson passou por situação parecida. Depois de seis meses de espera, por conta de problemas nos rins, ele foi até a Secretaria de Saúde, na tentativa de agilizar o atendimento. Ele tinha muito medo de que se fosse algo mais grave, pudesse até perder um dos órgãos. Lógico, você quer passar logo com um especialista e que ele se dá um diagnóstico para você poder seguir sua vida, né? O que tem acontecido, segundo a Secretaria de Saúde, é que muitas pessoas agendam as consultas e simplesmente não aparecem no dia marcado. Isso tem se repetido em todas as especialidades. Na ginecologia, a média de falta é de 30%. Clínica geral, 20%. E pediatria, 27%. O pessoal não se preocupa em avisar que não vem. Se ela avisar que não vem, eu tenho como colocar outra pessoa no lugar, que tenho demanda para isso. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, de janeiro de 2014 a julho deste ano, mais de 750 mil pacientes faltaram a consultas agendadas em Rio Preto. E se levarmos em consideração que a população, segundo o IBGE, é de pouco mais de 450 mil pessoas, dava para todos os habitantes irem quase duas vezes no lugar dos faltosos. Se eu colocar o médico para atender, ele atendendo ou ele não atendendo, ele custa a mesma coisa. Ele não ganha por consulta, ele ganha por hora. Então, se a paciente não vier, esse custo vai desistir. A realidade hoje é que além de prejudicar a sociedade como um todo, a atual situação deixa os usuários revoltados. Se você marcar uma consulta e você não for, você está tirando uma consulta de alguém que está precisando muito mais que você, né?